Claro que não, e também não vai levar ele no Van Gogh, ele leva no intermediário pra tentar meter uma chinfra de que ele é rico, aí leva o cara no outback, o músico lá, o inglês, ele já entra de óculos escuro com aquele cabelo meio, sem saber se é, meio famoso, mas ninguém conhece, sabe? Ninguém sabe quem é esse infeliz ali, ninguém sabe quem é ele, e já pega a fila e não consegue furar a fila. Na indústria do entretenimento não tem um troço que me irrita mais, e que eu acho mais golpe, mais migué, e agora eu vou me queimar com um monte de gente, até com amigos meus eu vou me queimar, mas eu vou falar e foda-se. É quem faz cover de gente que tá viva ainda. Isso é um troço que não entra na minha cabeça, como é que o cara apaga pra ir ver o cover da a**, a a** tá viva? Tá, mas é que aí, aí eu tenho que entrar num ponto, eu te entendo perfeitamente, eu sei que isso aqui é um programa de humor, mas eu tenho que entrar num ponto porque a a** tava um tempão parada sem produzir nenhum tipo de música e sem fazer show. Mas e daí? Mas a beleza não é justamente essa, a gente consome a a** quando ela quer, a a** para de cantar, para de fazer show, o que a gente faz? A gente acha alguém aqui, maquia e sai a vender a a** cover, ah, vai tomar no cu, e não é por causa da a**, tá, não tem nada contra, foda-se, eu usei o exemplo porque foi o que veio na minha cabeça, mas tem de tudo cara, tem o tempo inteiro isso aí. Outro exemplo, outro, tu não podia ter dado um exemplo de alguém do Fagner, que fez o Fagner, que fez alguém que a gente não conheça? É, podia, podia ter, podia ter. Bruno Barreto, por favor, eu vou pedir nesse momento que tu coloque flauta boliviana em cima do nome da artista. É, pode ser, isso já, 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 já... E aí fica na curiosidade. Mas tu tá entendendo onde é que eu quero chegar? Eu tô. Existe um monte de golpe que os caras metem e tu acha que tu tá comprando um baita de um troço, outra coisa, aqueles musical que vem pra cá, pra Porto Alegre, não, Queen, o musical The Queen, Bohemian Rhapsody, não sei o que, aí tu vai lá no musical achando que, meu Deus, é brother, não é, velho, se o troço veio pra Porto Alegre é porque não é bom, tá entendendo, cara? É diferente de tu, não é que é bom, é óbvio que vai ser bom, tem gente que vai gostar, o que é bom pra uns pode não ser bom pra outro, mas, cara, tá cheio de godô, velho, que esses caras metem aí, cara, puta que pariu, fiquei... Se fosse o melhor do mundo, teria muito lugar pra circular antes de chegar aqui, né? É, é a verdade. Enfim, eu precisava fazer esse desabafo aí. Não, foi um bom desabafo, foi um bom desabafo, foi um... eu vi que estava preso dentro de ti. E aí tu desabafou fortemente, até pelas experiências, por tudo que a gente já passou na vida, que em algum determinado também a gente já foi o migué de alguma noite. Bah, completamente, cara, nossa senhora, tu lembra da quantidade de vezes que a gente fez coisa e as pessoas, a gente entra com entusiasmo, achando que as pessoas estão ali pela gente, mas elas não estão ali pela gente. Não estão. Onde que vinha o nosso migué? O nosso migué vinha no seguinte, a gente ia fazer o nosso trabalho, exemplo, nós íamos... Tu tá falando da balada do Pretinho, né? Não, não, tô falando do migué que tu vai sacar. Nós íamos fazer o nosso trabalho, tá? Que é, por exemplo, o primeiro beijo gay do Teatro Gaúcho. Uma puta peça, com todo mundo junto, muito foda e tal. Beleza, a peça acabava ali, onze da noite, dez e meia da noite, as fotos meia-noite. Aí alguns integrantes eram contratados pra depois fazer uma aparição numa festa às duas da manhã. E aí era o migué. Aquilo ali era o golpe. Sabe onde é que nós demos um golpe? Porque dava o engorde, o engorde no cachê. O cara da festa achou que ia salvar a festa dele, mas na verdade era uma mistura de... É o migué, o migué completo, porque nada acontece, nada muda. Arthur e Alcemar em Santiago, foi migué ou foi legítimo? Arthur e Alcemar em Santiago não foi 100% migué, sabe por quê? Porque nós saímos daqui em busca de um novo projeto. Um projeto que naquela época não era todo mundo que fazia. O que que era? Que era humor com música. Então nós ia ficar lá fazendo uns personagens e tocando e tudo mais. Mas no final o que que aconteceu? Foi migué. Foi o mesmo migué que a gente aplicou no carnaval em Passo Fundo. Exatamente, que ali foi nós tentando continuar esse projeto que não foi pra frente. E depois foi apresentado. A gente insistiu. Claro, a gente fez até lá no Santa Rosa. Mas aquela era outra, aquilo não era a mesma coisa. Mas era parecido. Aquele lá foi a festa Illuminati. Ah não, tinha a festa Illuminati, mas aquele lá foi o... Lá foi o coisa... Ali deu certo. Lá foi bom. Lá a gente entrou com umas roupas de panda. Que aí depois o Johnny lá da Atlântida e o Portuga se adonaram das roupas de panda que nós compramos na Renner. E aí a gente entrou com roupas de panda por baixo. Tinha smoking, whisky. A gente servia whisky na galera. Ah lá, foi bom. Lá o Santa Rosa curtiu. Umas queixudas alemãs, umas gringas queixudas. Bastante, bastante. Com aquele sotaque olhando pro cara. Mas como é que é pra vocês? Hoje eu tô vai. O hotel do outro lado da rua. É o da Londer? O da Londer. Tu atravessava de quatro a rua, a faixa. Atravessava rolando, atravessava tipo palestrante salsicha. Se rolando no chão.